Esporte, espetacular. Hoje, em Las Vegas, a decisão do título mundial dos meio pesados. Na Holanda, o campeonato mundial de ginástica. Na Austrália, os bastidores do grande prêmio de Fórmula 1 e os melhores momentos da Copa União. Esporte, espetacular. Hoje, depois do Fantástico. Oferecimento Caninha 51, uma boa ideia. Venha para o mundo da Fórmula 1. Venha para o mundo de Malboro. Barba de cima de novo, povo feliz. Felicidade na cidade, diz que sim. Tem barba de cima do ar. Tem tudo, tudo pra comprar. E só tomé safadar. No ano que vem, sem juros, é essa. Tem barba de cima do ar. Tem barba de cima do ar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Luxor, o mais fino, o mais longo, o mais elegante. Luxor, mais qualidade em 100 milímetros. Venha para Luxor. Um luxo. Agora você vai conhecer a identidade secreta deste herói. É o Arapinha! Ele não é lindo? Olha só que barato! Participe do concurso, pinte o Arapinha. A cartela está nas lojas Arapuã. Arapinha, o seu herói em todas as lojas Arapuã. Venha buscar o seu. Estou esperando você. Andar na moda custa caro, hein? Não, não custa nada. Vai no Carrefour. Lá, você tem as notas mais famosas e não paga o preço da fama. Carrefour, melhor e mais barato mesmo. Estranhos acontecimentos. Forças do mal. Mistérios sobrenaturais. Espíritos assustadores invadem uma casa, aterrorizando toda uma família. Poltergeist, o fenômeno. Uma produção de Steven Spielberg. Domingo Maior. Oferecimento Minasa e Autolocadora Madruga. Movimentos precisos, ensaiados até a perfeição. Risco permanente. Jatos decolando e pousando, onde parece impossível. Muito dinheiro envolvido. Bilhões de dólares. Esse é o Carl Vinson. Um dos cinco porta-aviões nucleares dos Estados Unidos. O mais moderno da classe dele. Dizem que num porta-aviões, aventura é parte da rotina. No Carl Vinson, essa verdadeira base militar que se move na água com a rapidez de uma lancha, a aventura não para. 24 horas por dia. A visita ao Carl Vinson começa nessa base da Marinha Americana, em San Diego. Daqui ao porta-aviões são 30 minutos de voo. Nesse avião, um avião de transporte C2. Os 30 minutos de voo não são novidade. A expectativa é pela aterrissagem no porta-aviões. O C2 é um avião sem janelas para os passageiros. Existe apenas uma escotilha a bordo, que o cinegrafista Paulo Zero usa para filmar o Carl Vinson do alto. Mas na hora do pouso, a câmera tem que ser desligada e colocada num lugar seguro. Logo, nós entendemos o porquê. Qualquer polvo no porta-aviões é, na verdade, uma colisão controlada. O piloto tem que jogar o avião contra a pista e acelerar com toda a força dos motores. Se o gancho do avião não conseguir colher um dos cabos de freagem, o piloto tem que ter velocidade suficiente para levantar voo de novo. Mas como o gancho, em geral, prende um dos quatro cabos de aço da plataforma de pouso, a freada, em menos de 200 metros, é violenta. Nós chegamos ao Carl Vinson no início das operações de voo da tarde. Esse porta-aviões de 332 metros de comprimento e 24 andares de altura, leva a bordo 86 aviões e helicópteros. Desses, 50 estão sendo colocados em ação. Como num aeroporto comum, todos os pousos e decolagens num porta-aviões são controlados daqui, da torre de comando. Só que essa torre de comando opera uma plataforma de voo onde as condições são extremamente difíceis. A tensão é enorme. Os aviões levantam voo a cada 45 segundos. Manobras são feitas com um mínimo de espaço. Quanto menos tempo se gasta, maiores são as chances de acidentes. Quanto mais tempo se gasta, maior é o uso de combustível. Mais alto é o custo da operação. Só o funcionamento desses aviões sai, a cada dia, em 500 mil dólares. Cerca de 30 milhões de cruzados. O poder de fogo que o Carl Vinson é capaz de colocar no ar impressiona. Os caças F-14 voam a 2.800 quilômetros por hora, mais de duas vezes a velocidade do tom, e podem interceptar aviões inimigos a 920 quilômetros de distância. Os bombardeiros são capazes de carregar bombas nucleares e destruir cidades inteiras. Os helicópteros procuram submarinos, ou navios inimigos, com sonares. Aviões radar conseguem rastrear uma área de 500 quilômetros de raio. Permitem que o porta-aviões desligue os seus radares e fique eletronicamente invisível na água. Finalmente, aviões de interferência eletrônica podem afetar as comunicações de uma frota inimiga inteira ou de toda uma área litorânea de um país. O custo de tudo isso é alto. Só a construção do porta-aviões ficou em 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Todos os aviões e todos os armamentos a bordo fazem o preço do Carl Vinson chegar a cerca de 2 bilhões de dólares. Mais ou menos, 120 bilhões de cruzados. O capitão George O'Brien, comandante do Carl Vinson, diz que a função de um porta-aviões nuclear americano hoje é dupla. Nós tentamos manter a paz e defender os nossos interesses num mundo onde não faltam conflitos, diz ele. Às vezes, temos sucesso nessa missão de patrulha, às vezes, nem tanto. Por outro lado, incompleto. Se houver uma situação de guerra entre as duas superpotências, nós vamos estar na linha de frente. A expectativa é que o próprio poder do porta-aviões ajude a evitar um confronto assim. Em 65 anos, os porta-aviões passaram de navios cargueiros adaptados a poderosos instrumentos de guerra e de política internacional. A bordo, também, muita coisa mudou. Antigamente, as decolagens eram assim. Hoje, um jato supersônico é literalmente jogado no ar. O poder dessa catapulta de lançamento a vapor é impressionante. Imaginem que esse engate vai buscar, a 100 metros de distância, um avião F-14 que pesa 30 toneladas. E em dois segundos, o engate traz o avião até aqui e quando o avião chega nesse ponto, já está a 300 quilômetros por hora decolando. Operações de voo no Calvinson são feitas três vezes a cada 24 horas. E antes de cada uma dessas operações começar, uma cena se repete. Quem estiver na plataforma de voo, do comandante ao marinheiro mais novato, ajuda a inspecionar a área inteira em busca de qualquer objeto todo. Qualquer pedaço de metal, de borracha ou de plástico que possa ser sugado pelas turbinas dos aviões e provocar um acidente. Os homens com malhas de cores diferentes são aqueles que trabalham diretamente com os aviões. Cada cor indica uma função. Os que instalam armamentos nos jatos, os que cuidam do combustível, os responsáveis pela colocação dos aviões nas catapultas e os que organizam toda a circulação na plataforma. Dos seis mil homens a bordo, apenas seiscentos vestem essas malhas coloridas. Eles são jovens. A idade média é de 20 anos. Eles ganham um adicional de 10% no salário pelo risco que correm. E o risco é real. As turbinas de um jato na hora da decolagem podem jogar um homem no mar se ele não estiver bem apoiado. O barulho é constante. A plataforma é escorregadia. O vento vindo do mar é forte. E os aviões se movimentam sem parar. É preciso ter sangue frio para trabalhar aqui. Mas mesmo o pessoal de apoio com anos de experiência pode cometer erros. Vejam esse incidente filmado pelo circuito interno de televisão do porta-aviões. O marinheiro se aproximou muito da tomada de ar do jato. A turbina aspirou o capacete dele como se fosse feito de papel. Por sorte, o marinheiro não se feriu. A substituição da turbina que pegou fogo no incidente ficou em 3 milhões de dólares. Apesar dos acidentes, o trabalho na plataforma de voo é um dos mais populares a bordo. Um homem sozinho lança os aviões no ar. É o operador da catapulta. O oficial Clifford Bowenga que aperta os botões de lançamento dezenas de vezes por dia diz que poucos empregos no mundo são tão emocionantes quanto esse. E quem tem a tarefa mais perigosa? Quem engata a catapulta momentos antes da decolagem? O marinheiro Bill Watkins diz que nem pensa no perigo. Duro mesmo, ele diz, é ter o preparo físico para ficar correndo embaixo das asas dos aviões. Porque você está constantemente indo, 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 porque os aviões sempre estão indo. Quando uma operação de voo está para começar, os jatos são trazidos para a plataforma em grandes elevadores. A atividade se acelera em todos os pontos do navio. Antes das operações começarem na plataforma do porta-aviões, os aviões começam a levantar o voo no sentido figurado aqui, dentro dessa sala. É a sala do controle de tráfego. Nenhum avião se movimenta no calvície sem primeiro ter se movimentado aqui, no modelo da plataforma. Tudo tem que ser previsto com antecedência e com precisão. Só assim é possível colocar 50 aviões no ar em menos de 50 minutos e pousar os 50 sem nenhum acidente em um espaço tão reduzido. A plataforma de voo é como se fosse o teto do Calvície. Embaixo está a casa. No porta-aviões, a gente está sempre ficando impressionado com as dimensões. É difícil imaginar, por exemplo, um espaço do tamanho mais ou menos de um campo de futebol dentro de um navio. Mas aqui, é só abrir essa porta para ver um. Na verdade, o espaço é maior que o de um campo de futebol. O hangar do Calvície tem 200 metros de comprimento por 60 de largura. 35 dos 86 aviões a bordo cabem aqui. Turbinas inteiras, sistemas eletrônicos, fuselagem dos aviões. Tudo pode ser desmontado e reparado por esses homens. O hangar nunca está vazio. Às vezes parece até a rua movimentada de uma cidade qualquer. Mas acima e abaixo do hangar, os espaços são bem diferentes. uma das coisas mais fáceis é se perder dentro do porta-aviões. Afinal, são 3.556 compartimentos unidos por milhares de metros de corredores. E todos os corredores são iguaizinhos. Esses verdadeiros labirintos estão sempre movimentados. O Calvície não dorme. Não só os turnos de trabalho cobrem as 24 horas do dia, como a vida aqui não conhece o horário do expediente. enquanto alguns estão na sala de radar afriando uma área de 500 quilômetros de raio em volta do porta-aviões. Outros estão dando duro no exercício físico. O Calvície tem 3 ginásios. Meses seguidos no mar, conseguem colocar qualquer um em boa forma física. Não falta a opção do que fazer. Para as compras, existe um pequeno shopping center a bordo. Esse é um lugar que nunca está vazio. Se faltar dinheiro para as compras, é só ir ao banco e tirar um pouco da conta. Ou, se for o caso, pedir emprestado ao gerente. A agência de correio do Calvície não deve nada a uma agência de correio de uma pequena cidade americana. Pacotes de qualquer tamanho podem ser enviados sem problemas. Às vezes, os marinheiros querem apenas descansar. Qualquer lugar é bom para uma soneca. Mas descanso de verdade é nos alojamentos. Eles são mantidos em ordem, porém, são pequenos. Toda roupa tem que caber embaixo da cama, por exemplo. Televisão é uma das diversões mais populares. O Porta Aviões tem um estúdio próprio. Filmes, trazidos a bordo em videocassetes, são transmitidos pelo circuito interno de TV continuamente. Seis filmes diferentes por dia. Se for preciso, até uma transmissão de satélite pode ser enviada ou recebida no Porta Aviões. Se um marinheiro quer mandar uma foto para a namorada, é só procurar o fotógrafo que fica sempre perto do refeitório. E quem não pilota jatos de verdade, ao menos pode abater inimigos na sala dos jogos eletrônicos. No Calvinson, qualquer problema médico pode ser atendido, inclusive operações de emergência. E os dentistas do Porta Aviões não têm muito descanso. O lugar mais importante no Porta Aviões é esse. E curiosamente, esse é um lugar que quase sempre está vazio. Porque esse não é o posto do comandante. É o posto reservado ao almirante que numa batalha ou numa simulação de batalha vem comandar daqui não só o Porta Aviões, mas todo o grupo que está no mar. As fragatas, os cruzadores, os submarinos. Os telefones desse posto podem falar com qualquer parte do navio ou do mundo. Todos os instrumentos essenciais estão à mão e a visibilidade é ótima. Mas se até esse local estratégico é acessível para quem visita o Calvinson, existe um lugar que a câmera não pode filmar. Os reatores atômicos, o coração desse Porta Aviões. Os dois reatores, desenvolvendo 280 mil cavalos de força, são capazes de mover o Calvinson que pesa mais de 100 mil toneladas durante 15 anos sem parar. E mover rapidamente. O Porta Aviões consegue cobrir distâncias de até 1.400 quilômetros em 24 horas de navegação. Quando a noite cai, a atividade no Porta Aviões não para, apenas muda. No hangar, a manutenção dos aviões é feita sob a luz avermelhada de lâmpadas especiais. Na plataforma, mais uma operação de voo começa, no escuro. Os efeitos de luz que as turbinas criam são fascinantes, mas para os pilotos a tensão é enorme e para o pessoal de apoio os riscos são bem maiores. vários níveis abaixo da plataforma de voo. Enquanto isso, a preocupação é outra. É com o estômago. Dizem que uma tripulação feliz é uma tripulação bem alimentada. Pois para manter a tripulação desse Porta Aviões bem alimentada, as cinco cozinhas a bordo têm que preparar todos os dias, nada menos que 20 mil refeições. O cozinheiro-chefe diz que os ingredientes das refeições custam por dia cerca de 600 mil cruzados. A marinha americana, segundo ele, agora exige comida mais magra, com menos colesterol e menos fritura. Ele prepara mais peixe e mais água. Mas será que a comida é boa? Eu nunca vi a fila da comida vazia, ele diz. A comida recebe notas boas dos homens a bordo. O trabalho também. O Porta Aviões é um lugar onde tarefas são cumpridas com orgulho, ele diz. A parte negativa, para eles nada é tão difícil quanto ficar longe da família, às vezes mais de seis meses seguidos. As horas passam rapidamente no Porta Aviões e quando o dia amanhece, a cena nem parece a de um navio de guerra. A máquina de limpeza tira a plataforma. Oficiais e marinheiros aproveitam o ar puro para dar uma corrida. Para os pilotos, essa é a hora da primeira reunião que vai definir as manobras do dia. Esses pilotos da marinha fazem parte de uma elite do ar. São considerados os melhores nos Estados Unidos. Eles se orgulham não só de voar com perfeição, mas de decolar e pousar nessa pista flutuante, a mais perigosa que existe. Mas e os adversários que eles podem ter que enfrentar um dia? Os pilotos soviéticos estão ficando cada vez melhores, cada vez mais bem treinados, eles dizem. Treino é a palavra-chave em operações aéreas no mar. Treino é o que esses homens fazem todos os dias. A rotina no porta-aviões inclui treinamentos de emergência que podem ser até feitos todos os dias. A situação mais perigosa no porta-aviões é quando um jato tem que pousar e o trem de aterrissagem está danificado ou o próprio jato está danificado por causa de combate aéreo. Nesse caso, a solução é armar uma rede que vai segurar o jato. A tarefa envolve dezenas de homens e às vezes a armação da rede é testada sete vezes numa semana. Toda essa preocupação tem justificativa. Se a decolagem num porta-aviões é coisa arriscada, o grande desafio é a volta ao navio. A segurança de cada um desses pousos nasce aqui, nesse compartimento um pouco abaixo da plataforma de voo do porta-aviões. É daqui que esses homens controlam os quatro cabos de aço que seguram os aviões na hora do pouso. Os quatro cabos têm que ficar esticados um pouco acima do nível da plataforma. Depois de um pouso, o marinheiro tem 40 segundos para recolocar o cabo em posição antes de outro jato alcançar a pista. A aproximação de cada aeronave é controlada cuidadosamente da beira da pista. Alguns graus fora do alinhamento e o pouso tem que ser abortado. O piloto vai tentar tudo de novo. O piloto tem que ser Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.